Olá pessoal, eu sou a Luzidete Silva do canal Rosas e Borboletas e hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do meu trabalho que está aqui, muitas tiaras que já estão aqui feitas e hoje eu quero mostrar para vocês e hoje eu quero mostrar para vocês e hoje eu quero mostrar para vocês aqui já são as frisilhas, os bicos de pato, os elásticos os tic tacs são todos encapados aí com fita muito bem feito e aí 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 e aí